Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, o Mântega foi pego novamente, e o Juca também. O ex-ministro de Lula e Dilma, um dos mais longevos no cargo, Guido Mântega, foi pego na operação Zelotes por receber propina de devedores de tributos pelo CARF. Praticou corrupção, se torna réu. Já havia escapado antes quando chegou a ser conduzido coercitivamente. Romero Juca, também ex-ministro de Lula e Dilma, esperneia por considerar que receber R$ 150 mil não é lá relevante para configurar vantagem ilícita. Não entendo muito do que possa significar roubar pouco ou muito. Já disse o ex-diretor da Polícia Federal que uma mala de dinheiro não é suficiente para configurar crime. Muita gente, inclusive, usa do jargão de que rouba, mas faz. Coisa que até o pessoal do PT assumiu recentemente para justificar a insanidade de prender um ex-presidente benévolo, generoso, que a presidente do PT, a insigne senadora Glaise Hoffman, diz que não vão aceitar pacificamente esta prisão. Será que irá aplicar alguma coisa mais selvagem, além dos ensanguentados discursos que proferem? Invadir o gabinete da presidente do Supremo Tribunal Federal, junto com mais alguns fanáticos, passa a ser fichinha para a alcunhada amante. Não é menos feroz o duelo entre o ministro Luiz Barroso e o presidente Temer. Evidente que há assunto para todos os gostos nesta contenda. O ministro usurpa um direito garantido pela Constituição de que cabe ao presidente e só a ele conceder indulto. Evidente que os legisladores colocaram ali na presunção de que o presidente da República não legislaria em benefício de amigos ou apoiadores envolvidos com corrupção. Coisa que Barroso quer frear. Porém, não dá para aceitar que o ministro da Suprema Corte ignore a lei, quando esta diz também que o Supremo Mandatário só pode responder por atos cometidos no exercício do cargo. Quebrar sigilos fora disso não é legal. E dá munição ao fiel escudeiro de Temer, Carlos Marum, para atirar contra Barroso. Mas disfarçado, Temer se aconchega num final de semana na casa da presidente da Suprema Corte sob o argumento de falar sobre segurança. E o que é que ela tem a ver com isso? É tanta dissimulação que não dá para imaginar que o advogado de Lula, Sepúlveda Pertence, também vá conversar assuntos familiares com a prima. E tem uma turma, que deve ser a dos mortadelas anelados, que quer arrastar a OAB para se posicionar contra a prisão do Lula. O fato é que está difícil para Carmen Lúcia resistir aos recursos ou embargos auriculares. Diante de tudo isso, por acaso, vocês também não estão ouvindo algo semelhante ao samba do afrodescendente doido? Direto de Brasília, José Voitchumas.